Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Todas as dietas vão fracassar, só uma dieta funciona, a dieta paleolimítica. As companhias hoje em dia para explorar você, para vender produtos para você, mentem para você que é mulher normal pesada. Mentira, eu dou um exemplo histórico. Olha o Moisés saindo do Egito, caminhando pelo deserto da Judéia, por 40 anos eu estive no deserto da Judéia. Eu não tenho nenhuma planta, gente. Você acha que as mulheres eram gordas? E os pioneiros nos Estados Unidos, você acha que elas eram gordas? E os pioneiros aqui em São Paulo? Não, gente. Por toda a história da humanidade, o homem tinha o peso ideal, que é a massa corporal de 18 a 22. Hoje estamos 30, 32, 40. Então, gente, o problema são as sementes. O problema são as sementes. Porque o cientista louco, infelizmente, geralmente gringo, ele modificou o DNA das sementes. Especificamente, talvez a pior, seja soja, trigo e milho. Olha o milho do Azteca, é como uma grama com a sementinha preta. Mas os cientistas loucos modificaram o DNA dessas sementes. Hoje em dia o milho é uma coisa amarela, cheia de calorias, zero atrição. O pior de tudo é o trigo. Faz um Google dessa proteína, lectina, que causa todas as doenças metabólicas modernas. O síndrome X, proteína de coração, falta de libido, impotência, problemas de circulação, diabetes, problemas autoimunos, gente. Todas as doenças modernas vêm da lectina em volta do trigo. Então, gente, por que isso aconteceu? Os cientistas loucos queriam dar três safras do trigo. Ele modificou o trigo para sobreviver o frio. Outra coisa, o gringo, ele queria que o trigo desse super alto seja curtinho, para o vento não quebrar o trigo nas chuvas. Então, ele preocupado com a altura do trigo, a safra do trigo, o tamanho do trigo, ele não se preocupou com quais venenos ele estava introduzindo ao DNA. Resumindo, o trigo hoje, o milho hoje, a batata hoje, o amendoim hoje, a soja hoje, é criado por cientistas loucos. E ela está matando a gente. Ela é tão, é uma criação tão nova, não é que você encortou, você inflamou, porque o trigo não existe na natureza. Foi criado pelo homem. Esquece a dieta americana, que está matando o americano. Carnes, peixes, ovos e frutos verduras. That's it, baby. That's it. Só. Ok? Eu quero que você coma cada quatro horas, porque o fígado só pode armazenar o picogênio por quatro horas. Daí ele começa a catabolizar o seu músculo. Não gordura. Seu músculo, ok? Comer uma mão de proteína de animal e três mãos de frutas e verduras. Esquece a semente. Nozes, sim. Uma mão de nozes todos os dias. Tribos que a dieta depende principalmente das nozes, não tem câncer. Não tem câncer. Então, gente, vamos mudar a nossa dieta. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Tchau. 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 E aí